Boa tarde, hoje é o dia do livro de Matemática, Caderno de Atividades Complementares, páginas 48 e 49. Marquem a data de hoje, hoje é dia 5 de maio de 2021. Capítulo 1. Contagens e cores. 1. Escreva os numerais, siga o exemplo e pratique. Nós estamos vendo aqui os numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos vendo que tem umas setinhas indicando a direção, indicando a forma certa de escrever o número. Prestem atenção no número 1, o lado que começa a setinha. Siga a setinha para escrever o número 1. O número 2 da mesma forma. Veja o número 3. Como que é que escreve o número 3? Veja o número 4. Veja as setinhas do número 5. Veja como escreve o número 6 e o número 7. Veja o número 8 e veja as setinhas do número 9. Vai acompanhando as setinhas e escrevendo cada número até o final da linha. 2. A obra A Família é da artista Tarsila do Amaral. Observe e depois resolva as atividades 2 e 3. Então, nós estamos vendo esta obra que é um óleo sobre tela. Ela quer dizer, é uma pintura feita em tela com tinta a óleo. Ela foi feita em 1925 pela pintora Tarsila do Amaral. Ela pintou a família e nessa família existem vários membros. Existem homens, mulheres, crianças, bebês. Então, pede para a gente pintar um quadrinho para cada pessoa representada na pintura. Então, vocês vão contar quantas pessoas tem nessa família e vão pintar um quadrinho para cada pessoa da família. E depois que pintarem, contem quantas pessoas há no total. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.